Oi, meninas! Tudo bem? Meninas, hoje eu vim compartilhar com vocês. Você que tem revista em casa, que não sabe o que fazer com aquele tanto de revista, que tem CD também, nós vamos fazer um anjinho de revista hoje. Aquelas revistas de cosméticos, que a gente vende cosméticos, né? Então, o anjinho é esse aqui, ó, meninas. É feito com revista, reciclagem. Muito fofo, meninas! Olha esse outro aqui. Para fazermos este anjinho, eu até escrevi aqui uma lista de materiais, que às vezes a gente esquece, né? É a cola branca que nós vamos usar. Tá? Cola quente. É opcional, eu prefiro porque ela vai colar mais rápido, né? Uma bola de isopor. A bola de isopor, menina, é essa aqui, ela é 60 milímetros. Se você tiver uma menor, não muito, pode substituir ela. A tinta preta é aquela tinta de tecido que nós vamos fazer os olhos. E a tinta vermelha que nós vamos fazer a boca. Uma tesoura, um CD. O CD é pra fazer a base, pra colocar o anjinho. EVA ou feltro. Qual dos dois você tiver? Se você não tem nenhum dos dois, pode usar aquele... Tem um papel camurça também, só que eu acho que o papel camurça é mais caro, né? É pra forrar os dois lados, né? Que o anjinho vai ficar aqui em cima. Cola glitter. Se você não tem a cola glitter, você pode também ter só o glitter. Que a gente vai usar o glitter também. Esses acessórioszinhos, se você tem também, ó, nós vamos... A gente aproveita, que é pra colocar nas manguinhas dele. Certo? Um lápis, porque o lápis eu vou moldar a cabecinha do anjinho. Que é pra nós colocarmos o... A cola. Pincel. Também nós vamos usar. Cola branca, eu já falei. Né? E para fazer esse anjinho... É a revista, como eu disse, certo? Essa revista aqui, meninas, ela tem, olha... 27... Certo? Por 17. Ó. 27 por 17. Ela tem... Páginas aqui, ó. O total, porque aqui é frente e verso. É 174, 176 páginas, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer. Abrir a revista ao meio. Abriu a revista ao meio. Agora, vocês vão prestar atenção... De como que eu vou dobrar. Porque o que vai mandar agora nisso aqui do anjinho é as dobras. Isso aqui. Bom, primeiro eu abri ao meio. E vou fazer isso aqui, ó. Primeiro um lado e depois esse lado de cá. Primeiro eu vou fazer esse. Venho, dobrei aqui, ó. Aqui eu passei meu dedo. Aqui eu vim pra cá. Esse de cá, olha aqui, meninas. Eu venho de novo aqui, ó. Vou firmar aqui. Canto com canto, ó. Aqui eu passo o dedo. Aqui não. Aqui eu quero que ele fique meio gordinho a saia, ó. Eu quero que fique assim. E vou passando pra cá, ó. Com cuidado, para não soltar. Menina, de preferência, revista que tem esse grampo aqui ao meio, ó. É melhor pra trabalhar. Aquelas revistas menores também, de cosméticos também, serve, viu, meninas? Vai ficar um anjinho mais baixo. Mas não tem problema. Olha, venho aqui de novo, ó. Peguei essa parte de cá. Fiz isso aqui. Venho com essa aqui, ó. É uma por uma, meninas. Olha. Venho aqui. Pego ela aqui de novo, ó. Venho aqui no canto, ó. Vou juntar aqui, ó. Aqui eu não vou achatar ela. Eu vou achatar só aqui, ó. Aqui eu quero que a saia fique assim, ó. Cheinha. Pra dar volume. Cês tão entendendo? Tá dando pra vocês verem? Olha aqui, ó. Vou fazer de cá. E assim eu vou fazendo calmamente. De uma por uma. Sabe que horas que eu faço isso aqui, meninas? Na hora que eu tô vendo televisão. Eu sento na frente da televisão e vou... Vou fazendo ali, ó. No outro... Aí, ó. Isso aqui você vai... E deixando assim fofinho. Não se preocupe que ele não vai desmanchar. Porque conforme ele vai fazendo, vai enchendo. E eu vou fazendo toda a volta, ó. Ó. Peguei esse de cá. Olha, meninas. Viu? Pego esse de cá agora. E agora, eu venho com esse aqui, ó. Seguro aqui. Passo o dedo aqui. E aqui não. Aqui eu só ajeito, ó. Mais um. Venho aqui. Outro aqui. Vamos ver desse ângulo aqui se vai ser melhor pra vocês. Olha aqui, meninas. Ó. Peguei a revista aqui, ó. Fiz isso aqui. Venho com o outro. Coloco juntinho aqui. E passo o dedo aqui. Mais uma dobra, ó. Agora, eu vou encostar ele aqui, ó. Aqui eu vou fazer só aqui, ó. Aqui eu seguro. E aqui, eu firmo aqui e faço isso aqui, ó. Pra ele ficar... Assim, ó. Pra ficar abertinho, cheinho, a asinha do anjo. E vou fazendo assim por toda a volta. Ó, mais um. Se eu olhar com jeitinho, você vai aprender rapidinho. Tô fazendo devagar, que é pra... Vocês verem como que vai ficando. Aqui, menina, já estou no outro lado. Certo? Fiz esse lado de cá todinho. Inclusive, capa. Aí, eu venho pro de cá. Aí, eu venho pra cá. Faço isso aqui, ó. Mesmo procedimento, porém, é do outro lado. Né? Agora, é daqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Venho até aqui. Faço isso aqui. E... Esse aqui, ó. Faço isso aqui. E venho até aqui. E aqui, eu ajeito aqui, ó. Aqui, eu não aperto. O outro lado. O outro lado. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, eu não passo o dedo. Se eu passar, eu vou achatar e vai ficar muito fechada a saia. E eu vou fazendo de um lado e do outro. Tem umas revistas natalinas, que só tem coisa de Natal também. A gente pode aproveitar e ficar coisa mais linda, né? Pronto. Feito isso aqui, meninas. A gente vai fazendo o lado dele todinho. Revista toda. Feito isso, meninas. Fiz. Aqui a última. Certo? Vou pegar a revista, já aqui nessa posição. Vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui é as costas dela. Eu vou pegar esses dois aqui, ó. Se você não tiver grampo, você passa cola. Faça isso aqui, ó. Aqui em cima. E vou distribuindo, ó. Tá vendo? Ela vai ficando assim, ó. Certo? Isso aqui ela vai arrumar depois. Pra você se preocupar não, que ela vai arrumar. Pronto. Agora, meninas. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso fazer os bracinhos dele, fazer a base pra colocar ele, né? Com esse CD aqui, nós vamos cortar o EVA. Olha aqui, meninas. Qualquer cor que você tenha, certo? Eu vou usar o vermelho. Eu vou cortar duas, tá? Uma. Um cortado. Deixa eu tirar isso daqui. O outro, eu primeiro colo e depois eu corto. Eu pego a cola, faço isso aqui, ó. Pego o pincel. Distribuo a cola aqui, né? Distribuo a cola. Coloco aqui. E corto ele aqui, ó. Só que eu vou tirar mais por fora, depois eu ajeito. E eu vou passar já do outro lado, aproveitar a sujeirinha do pincel, né? Isso aqui é a base pra deixar... O anjinho, pronto. Fiz isso aqui. Vou esperar um pouquinho ele secar. Pra tirar esses restantes de borda aqui, tá? Deixa reservado aqui. Agora... Com o outro CD, eu vou usar, mas é pra tirar a medida dos bracinhos. Certo? Peguei uma folha. Certo? Eu vou cortar dois desse aqui. Vou deixar dobrada a revista, que eu vou cortar dois desse aqui, tá? Aqui vão sair dois círculos. Que são os bracinhos do anjo. É simples pra fazer isso aqui, meninas. Pronto. Feito isso, ó o que é que eu vou fazer. Vou fazer um círculo, ó. Um canudinho aqui, ó, meninas, ó. Um cone. Ó. Viu? Ó. É um conezinho que eu faço, ó. É um cone. Feito isso aqui, eu vou pegar esse pincel que tá sujo de cola e, ó. E vou passar aqui e vou fechar o meu cone. Esse aqui é o bracinho do anjinho. Faço isso com o outro também. Ó. Viu? Feito isso, eu venho com esse pincel aqui que ainda dá a cola dele, aí, ó. E a gente passa a cola aqui. Ó. E fecha o outro bracinho. Se a cola não deu, a gente passa mais um pouco. Aqui. Os dois bracinhos. Feito isso, com os dois bracinhos, menina, nós vamos fazer o enfeite. Isso aqui é opcional. Você pode usar dourado, pode usar prata, certo? Fique a seu critério. Então, a gente vai escolher aqui, ó. Ou usa esse aqui no bracinho, que é na golinha, ó. Esse aqui. Eu vou usar esse aqui, eu gostei desse aqui, ó. Isso aqui tudo é sobra, meninas. Eu vou cortar aqui um pouco. Só que esse aqui, meninas, eu vou colar com cola quente. Porque se for com cola fria, ele demora. A gente tem que ficar segurando e o vídeo vai demorar. Vou pegar minha cola quente e vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo, meninas? Tá vendo, meninas? Eu aproveito tudo, meninas. É porque eu não tenho muito tempo pra passar pra vocês. Muitas dicas de CD também. A gente faz muita coisa com CD. Bom, chega aqui, ó. Eu vou cortar essa parte aqui, ó. Cortei. Passo mais uma colinha aqui pra segurar essa última aqui, ó. E pronto. Ó. Tá vendo? Segurou. Mais um pouco aqui. Tá fugindo. Pronto. Meu dedo tá vindo pronto. Um tá pronto. E eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Bom, agora, nós vamos colar os bracinhos do anjinho. Certo? Que é um aqui. E o outro. Essa parte aqui, ele vai ficar pra trás, tá, meninas? Ó. Então, aqui é a frente do anjinho. Nós vamos colar aqui com cola quente. Tá? Então, a gente vai pegar a cola quente. Um pouquinho aqui. Pego o outro lado. E eu encosto aqui. Os bracinhos do anjinho estão colados. Reservo. Agora, eu vou fazer outro círculo do tamanho do CD. Certo? Porque eu fiz dois, e eu vou fazer outro. Esse outro que eu vou fazer é a golinha dele. Pego o lápis. Mesmo procedimento. Vou recortar o círculo. Feito isso, eu cortei o círculo. Eu vou passar cola glitter aqui. Eu tenho a cola glitter, mas ela é vermelha. Eu não quero colocar vermelha. Eu quero colocar da cor prateada dos bracinhos dele, né? Eu vou colocar essa aqui. E vou jogar o glitter por cima. Aí, eu faço assim, ó. Envolta todinha aqui, ó. Vou rodando. E aí, eu vou rodando. Tá dando pra vocês me acompanhar, meninas? Ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Por que que eu coloco esse papel embaixo? Que é pra parar. Que eu vou aproveitar essas sobras, né? Aí, meninas. Aí, ele vai ficar assim. Nas beiradinhas. Vou esperar secar. Essa sobra aqui, eu faço isso aqui. Volto pro vidrinho aqui, ó. Agora, meninas, eu vou fechar aqui. E o que que eu vou fazer? Agora, nós vamos fazer a cabeça. Enquanto esse aqui seca. Que essa aqui é a gola, né? Ó. Essa aqui é a gola. Essa gola vai ficar bem aqui, ó. Mas dá pra colocar agora, meninas. Só eu virar aqui. Deixa eu colocar pra vocês a gola aqui, ó. A gola é aqui, ó. Ao meio. Pego a cola quente aqui, ó. E venho e, ó. Passo um pouquinho aqui atrás. Que é pra ela não ficar levantada. E um pouquinho aqui na frente. De cola, pra ela não ficar levantada. Tá? Porque agora, nós vamos fazer a cabeça. Depois, eu coloco. Pronto. Vocês viram como é que coloca a gola, né? As costas. Aí, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, só pra ela sentar aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer? A cabeça do anjinho. Tá vendo essas marcas aqui, meninas? Eu costumo tirar com a lixa. Eu coloquei uma lixa aqui. Tá aqui, ó. Eu pego e tiro essa marquinha bem aqui também, ó. A gente pega uma lixa, ó. Tira e tira isso aqui também, ó. Lixa. Bem de leve, ó. Tá vendo? Se você não tem essa lixa aqui, você pode usar aquela lixa de unha. Só pra dar uma acertada. Certo? Olha só. Tá vendo? Eu tirei esse aqui. Vou tirar esse outro aqui também, que ele tem dos dois lados, ó. Cês tá dando pra vocês verem isso aqui, ó. E eu tiro isso aqui também, ó. Pronto. Agora, meninas, eu vou pegar um lápis. E vou marcar a cabecinha dele. Do anjinho. Olha como que eu faço, ó. Eu venho aqui ao meio. Certo? Eu faço isso aqui, ó. Marquei aqui. E faço isso aqui do outro lado de novo, ó. Isso aqui é o meio da cabeça, né? Eu faço isso dos dois lados, tá vendo? Aqui, eu não vou passar cola. Eu vou passar cola nessa região todinha aqui e vou jogar o glitter. Aí, eu pego a cola. Vou pegar um alfinete. Lembrei de uma coisa, meninas. É um palito de dente, ó. Pra gente colocar aqui, centralizar no meio da cabeça aqui, ó. Fica mais fácil de você trabalhar. Coloco aqui. E agora, eu vou passar cola nessa região todinha aqui atrás. Como que eu faço isso? Passo a cola aqui, ó. E vou esparramar a cola com pincel. Eu passo bem, que é pra não ter falhas, tá? E aí, eu passo bem, que é pra não ter falhas. Mais um pouco. Mais um pouco. Vocês podem passar com o lápis bem mais leve. Eu passei esse lápis com força, mas é bem mais leve, viu, meninas? Pra não aparecer esse risco aqui. Tô vendo se eu cubro ele com... Com o glitter agora. Pronto. Venho com o glitter. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na golinha do anjo. Deixo o papel aqui pra parar e vou jogar na cabeça todinha. Aonde eu passei cola, ele vai pegar, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui não passei, então ele não pegou. Tá vendo? Aí, eu venho com o pincel aqui, ó. E passo. Certo? E jogo o glitter. E assim, fica a cabecinha do nosso anjinho. Certo? Ainda tem um pedaço aqui, ó, meninas. Onde tiver, a gente vai... Vai passando cola. Aê, pronto, pegou. Agora, eu vou deixar ela aqui encostada. Esperar secar um pouquinho, certo? E vou tirar esse glitter daqui, porque a gente tem que aproveitar, né? E a gente faz isso aqui, ó, meninas. Volta. O recipiente. Isopor aqui. Pronto. Esse aqui eu guardo, porque eu não vou mais usar. Bom. Agora, nós vamos para a cabecinha, né? Isso aqui eu não vou usar mais também, não. Esse papel aqui, não. Bom, vem cá, gente. Agora, meninas, uma posição boa pra vocês verem. Aqui, lembra que eu falei que aqui tá solto? Eu vou colar um pouquinho aqui, tá? Bem aqui, vou passar uma cola. É a cola quente mesmo. Esperar esquentar ali. Enquanto ela esquenta, eu vou recortar isso aqui, ó. Eu pego a tesoura e vou fazer isso aqui, ó. Que é a base pra nós colocarmos o anjinho. Certo? Aqui, meninas. Aí, eu vou pegar, coloco a cola quente aqui, ó, na frente, certo? E arrumo a golinha do anjo, certo? Pronto. E aqui, a golinha do anjo. Agora, eu quero dar uma dica pra vocês. Se vocês quiserem fazer, antes de colocar a cabeça. Eu costumo vender os anjinhos todos assim, originais. Certo? Bem reciclado mesmo, tá vendo? Revista mesmo. Mas, tem algumas pessoas que gostam de dar outro ar de beleza nele. É, com a tinta spray. Você pega a tinta spray, ou a dourada, ou a prateada, né? E coloca no anjo. Isso antes de colocar a cabeça. Você coloca todinho ele, e fica a coisa mais linda. Né? Ou dourado, ou prata. Nesse aqui, eu vou deixar desse jeito. Bom, agora, nós vamos trabalhar o olhinho aqui. Como que eu faço esse olhinho dele? Gente, eu vou pegar dois alfinetes, e vou marcar. Tá molhado ainda, mas eu tô pegando. Eu vou marcar um aqui. E outro aqui. Eu marquei os olhinhos dele, ó. Tá vendo? Só que ele tá molhado, eu não posso ficar pegando. Eu vou esperar secar um pouquinho. Eu vou colocar a cabecinha aqui, e eu faço aqui mesmo. A gente faz assim, ó. Pega o anjinho. Furo bem aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui é só pra marcar o olhinho. Aí, meninas, aqui... Vocês tão vendo? Bem aqui embaixo, eu vou passar cola quente, ó. Não tá dando pra vocês verem direito, né? Ó. Passar cola quente aqui. E pego e abaixo a cabecinha do anjinho. Anjinho. Pronto. Enquanto a cabecinha dele seca... Isso aqui é a base, nós vamos fazer isso aqui por último. Mas a cabecinha dele estando aqui, eu posso fazer o olhinho dele. Quando vocês forem fazer, gente, vocês façam a cabeça primeiro pra ela já ir secando, tá? É porque eu tô fazendo o vídeo, então, não teve... Eu tinha que mostrar pra vocês. Eu vou tirar isso aqui. Vou pegar a tinta preta. Pra fazer o olhinho agora. Isso aqui, meninas, é o pinta bolinha, ó. Então, você escolhe o tamanho que você quer pra fazer o olhinho. Eu vou fazer esse aqui, ó. Não. Vou fazer esse aqui. Esse maiorzinho aqui. Eu pego a tinta. Faço esse aqui, ó. Sujei um pouquinho. Venho aqui, nesse alfinete aqui, ó. Onde eu marquei. Tiro um alfinete. Certo? E... Fiz um olhinho. Faço do mesmo jeito do outro lado. Tiro o alfinete que eu marquei. E faço o olhinho. Se você não tem um pinta bolinha, faça com cabo de pincel, qualquer coisa parecida. Bom, agora feito isso, eu vou fazer a boquinha do anjo. Peguei uma tinta vermelha. Vou fazer a boquinha dele menor, tá? Do lado menor. Deixa eu colocar mais tinta aqui, sacudir bastante. Falta pouco, gente, ó. Aí, aqui, ó. Eu vou fazer a boquinha do anjo. Pego um pouquinho aqui, ó. Essa tinta aqui, menina, é aquela tinta pra tecido, viu? E venho, centralizo aqui a boquinha do anjo, ó. Pronto. Boquinha do anjo pronta. Agora, meninas, olha o que é que eu vou fazer pra colocar na cabecinha deles, ó. Pego um vidrinho plástico, pode ser daquilo de remédio. Coloco aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Certo? Esse arame, se eu não me engano, ele chama cabelo de anjo, parece uma coisa assim. Tiro daqui, ó. E faço isso aqui, ó. Corto bem aqui. Vocês estão vendo? E vou colocar aqui atrás da cabecinha dele. Já eu mostro pra vocês. Difícil, né? Aqui, ó. Aqui, meninas. Ficou grande, eu vou fazer o menorzinho, peraí. Diminuir aqui, que ele ficou grande. Peraí, meninas. Pronto. Agora vai dar certo. Aí, você vai colocar, encaixar bem aqui, ó. Faz isso aqui. Vendo? Dobra essa ponta aqui. Ele não pode rodar muito, porque ele quebra fácil, hein, esse arame. Tem que ter o maior cuidado. Pronto. Tá vendo, meninas? Isso aqui, ó. Coroinha deles. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo. Como é que a gente vai fazer essa parte aqui agora? Vou pegar a cola. Ó. Não, é a cola quente, tá, menina? É a cola branca. Ó, como é que eu faço. Vou esparrar bem. Isso aqui é a base. Agora, eu vou pegar o anjinho. Ó, como que eu faço. Ó. Centralizei, tá vendo? Ó. Aqui, se eu tiver que arrumar alguma coisa, eu tenho que arrumar agora. Centralizei. E aqui ele vai ficar, ó. Arruma aqui, assim. Pronto. Colou, ele vai colar agora. Certo? Nós vamos deixar ele aqui. Na base, porque ele vai colar. Ele vai demorar um pouquinho, porque é cola branca. Certo? E eu volto pra mostrar pra vocês como que ele ficou. Se você gostou da videoaula, se inscreve no canal. Deixa seu joinha. Compartilha. Ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Obrigada. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Certo? Meninas. Olha. Então, nosso anjinho ficou assim. Ó. Colado. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado da dica, tá? De como aproveitar papel, revista. E até a próxima, meninas. Até a próxima, viu? Tchau. 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 Tchau.